Olá galera, sou a Train, bem-vindos ao nosso canal, estou aqui no supermercado Brasão e eu vim tomar um café, um cafezinho, um cafezinho, aqui e aqui, ó. Um dia não começa bem sem um café, né? Hoje fez muito frio, galera, hoje marcou zero graus aqui em Chapecois. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o Alfredo Souza, né? E das experiências que ele teve lá na BR319, né? Eu fiquei muito feliz por ele ter ido para Manaus, ter feito todos os consertos necessários da moto, né? E depois ele partiu para a BR319, né? Hummm... Isso aqui é uma esfirra de calabresa. Ah, que delícia. Café é vida, né, galera? Café é vida. Vai. Se vocês quiserem pagar um café para mim, vou deixar um pix aqui na descrição, tá? Ou clica no botãozinho aí, valeu. E aí eu vou fazer um vídeo agradecendo você pela doação, tá? Beleza. Hummm... 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 Estou aqui no Brasão Avenida. Muito bom. Eu saí de lá do camping, onde eu estava, eu dormi no arbusto. Congelou tudo, congelou tudo, o saco de dormir estava congelado, estava bem tenso hoje. Hummm... Hummm... E aí o Alfredo, ele enfrentou novamente aquela BR. Acho que é a segunda vez que ele passa por lá. Ou a terceira. Eu acho que é a terceira. Será? Acho que é a terceira vez. Só que dessa vez ele foi em grupo, né? E foi bem legal. Ele encarou aqueles desafios. A rodovia, como sempre, apresentando muitos desafios. E o Alfredo Souza conseguiu... Hummm... Hummm... Ó. E o Alfredo Souza conseguiu superar. Né? Ai, café bom, velho, ó. Olha. Tá vendo? Um café delicioso aqui no Brasão Avenida, em Chapecó. E ali é a vista da cidade, ó. É isso aí, então? Foi um trabalho muito bom. Por que...